TG Games, a melhor opção com os melhores preços, link na descrição Estou jogando Black Ops 3 no PS4, estou não né, porque eu vou jogar ainda Porque eu estou level 1 zeradíssimo, sem nada E eu queria agradecer ao inscrito Daniel, o arroba aí do Twitter dele vai estar aparecendo na tela O cara, velho, é um inscrito muito firmeza, muito gente fina Ele me passou vários jogos quando eu comprei o PS4 E agora ele me disponibilizou o BO3 E eu peguei o BO3 não porque eu pretendo jogar o multiplayer dele, porque eu já dei uma cansada, né E sim porque eu queria, porque eu queria a Zombies Chronicles, velho Que é a DLC 5 aí de Zombies, eu precisava jogar esses mapas, velho Eu ainda não joguei porque acabou de baixar, não vejo a hora de jogar Eu primeiro estou aqui gravando para vocês uma parte de multiplayer Mas se vocês quiserem ver gameplays dos novos mapas aí, novos entre aspas, né Os mapas remasterizados, gameplay com amigo ou até com inscritos fazendo easter egg Não esquece de deixar nos comentários Mas enfim, eu adquiri o BO3 por isso E aí eu resolvi gravar a minha primeira partida Ou aí a segunda até, duas partidas, né Mas é a minha primeira partida jogando Black Ops 3 no PS4 Só que dessa vez, diferente dos vídeos de W Eu tenho o meu controle lindo da Dash Controles, velho Eu adquiri um controle deles recentemente Vai estar aparecendo na tela e, velho Só pelas imagens vocês já veem que está lindo, velho Essa pintura que eu... Nossa, velho, essa pintura está muito linda mesmo Eu gostei demais desse controle Além de que, sério Eu... eu... mano Eu não tenho nem palavras Está muito bem feito a estrutura dele Ele está funcionando tudo certinho Os peros, tudo se encaixa, nada te incomoda Nada te machuca Eu tinha um problema no começo com os outros controles Que me machucavam Mas, velho, esses controles Eles praticamente, assim, encaixam na sua mão como luva Estão muito bem feitos E não esqueçam que a Dash é parceira do canal Então, se você for comprar E eu aconselho você a comprar um controle Porque ele é muito bom Você pode pegar um desconto de 3% Com o código CAPRIO Tudo minúsculo Só digitar CAPRIO lá no cupom desconto Você pega um descontinho maroto E pega o seu controle Que, velho, vale muito a pena Nem só para jogar COD Outros jogos o controle ajuda Além de que... Sério, você não vai querer um controle Com uma pintura dessas bonita, né? E não, e não é só essa que eu estou mostrando no vídeo Tem pintura do Overwatch Tem pintura do COD Tem pintura de tudo Velho, você vai dar inveja nos teus amigos Chegar lá, olha o meu controle da Dash aqui É basicamente isso Então não esqueçam de conferir a Dash e usar o cupom CAPRIO para 3% Desconto Mas depois de tudo essa faladeira Vamos aqui gravar minha primeira partida ao vivo No Black Ops 3 do PS4 Será que vai ser uma tragédia? Eu pretendo jogar com a KN44 ou com a CUDA Sem nenhum attachment, né? Mas eu peguei aqui de especialista O Vision Pulse, que é o Pulse Divisão E vamos ver no que dá, né, pessoal? Então eu vou procurar a partida aqui Quando eu achar, eu vou E vamos que vamos Primeira partida já começando em Nuketown, né, cara? Meu Deus, pessoal Isso aqui vai ser uma tragédia Eita, que isso? Tomei um headshot Deve estar de high carry Ih, tem um level 1000 do outro lado E ele está de arma semi-automática, cara Eu tenho trauma quando eu vejo Level alto de arma semi-automática Tipo bret, essas coisas Porque geralmente esses caras sempre estão com aqueles controle Aqueles controle hackeado praticamente, tá ligado? Que deixa arma semi-automática automática Eu quero ver essa aqui o campo Vamos ver Vamos ver se ele só atirou normalmente É, ele só atirou normalmente Já não tem controle modificado Controle modificado não é tipo esse da Dash, Scuff e tudo mais É controle ferrado mesmo Que buga o negócio Mano, eu atirei antes, hein, meu amigo Meu Deus do céu Essa partida vai ser uma tragédia, cara Primeira partida do dia Primeira partida no PS4 E ainda Nuketown Matamos o level 1000 aqui Pegamos o level 2 na Kuda Meu Deus, o pessoal nasceu lá Tem um cara aqui dentro da casa Vamos ver se consegue ficar positivo, pelo menos, né? Vamos tentar não fazer feio na primeira partida Eita, eita Foda que eu ainda confundo muito os controles aqui do PS4, velho Esse analógico mudar de lugar parece pouca coisa, mas Me influencia demais Pegar uma segunda vítima Vamos vazar daqui Ah, eu nem vi o cara no carrinho, cara Mataram ele Eu ia atacar uma granada Vamos atacar uma granada aqui mesmo Vamos atacar uma stunner Vamos usar nossos Meu Deus Quase que eu morro com esse cara O teammate cobre as costas Meu Deus Ah, ele tava do outro lado, velho O level 1000 joga bem, mano O cara tá Tá ficando bem distante Então ele consegue pegar as kills com armas em automática bem de boa Ai, 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 ai Olha o level 1000 aqui Falou, abraço Falou, abraço Meu Deus, tem um cara de shot Vai, vijão, pulso Falou, meu Deus Tem gente atrás Meu Deus Meu Deus do céu O negócio ficou muito, muito frenético Vamos soltar esse wave Vamos tentar pegar essa granadinha e tacar ali Me matei, né Por que eu fui dar esse pulo no meio de todo mundo? Ih, pegamos o level 2 Vamos que vamos, vamos que vamos No que tal sempre essa freneticidade Vamos tentar atacar uma granada Opa Um carro meu Um carro meu não, né Um carro que eu tinha dado uns danos Acabou explodindo Eu peguei essa killzinha Eu acho que o level 1000 tá ali Não, não tá Ele tá aqui em cima Pelo jeito Acho que ele deve estar de ghost, hein Porque ele apareceu aqui Quando atirou e desapareceu Porque, ó Ele subiu aqui Nossa, eu tenho 9 balas Aí foi também Muita inocência minha, né Com 9 balas Vou matar o garoto Se fosse um noobzinho De boa Mas o level 1000 Não tá de brincadeira, né, mano Ó, a granadinha cozinhada Porra, eu achei que essa granada Ia ser sucesso, hein, velho Vamos com calma aqui Ah, roubaram minha kill, velho Sacanagem Meu Deus, tá tudo explodindo Ai, ai, ai Mano, que mira foi essa? Que nojento Corta essa parte do vídeo aí Vai Caramba, velho Eu preciso muito, muito melhorar ainda Eu ainda não sei se o próximo COD Eu vou jogar mais focado no PS4 E no Xbox One, né É que é foda Jogar num console que O... Assim, eu vou jogar nos dois Com certeza Mas, tipo, é foda você focar em um Que as DLCs não são... Não vêm primeiro nele É pra gravar vídeo Fica complicado Mas eu ainda não sei Porque eu sempre... Sempre preferi jogar no... No Xbox, tá ligado? Sempre... Sempre, desde o... O primeiro COD meu foi no Xbox Então tem aquele fator emocional, né, velho Mas se eu for focar no PS4 Eu vou ter que treinar, hein Porque eu não jogo nada bem no PS4, velho Meu Deus, eu dei as costas pra todo mundo Eu mereci morrer Ixi, tem uma Sentry Gun ali, velho Qual foi? Deixa eu tentar tacar uma granadinha nela Ó, falta também pegar um level 1000, né, velho Nem pra pegar um snubzinho Aí, aí, aí Destrói, Sentry Gun Essa Sentry Gun não quer destruir, não Caramba, velho Não lembrava que era tão... Meu Deus, esse cara é muito ruim Ah, é muito ruim Mas aí usa o especialista, né, velho Ah, 18 barra 11 Vamos tentar tacar uma granadinha Porque a gente vai perder essa partida Eu também não tô jogando nada bem Não posso reclamar do meu time, velho Porque agora Meu Deus, não sei como eu levei esse outro aqui Ah, tem um outro do lado Ah, ele tava de... De... De Annihilator, velho Achei que ele tava de Argos Porque ele me pegou de muito longe Ó Isso, o cara de Gravity Spikes ali Vou pegar um Vision Pulse Acho que eu vou vir aqui pro meio Fazer esse Wall Ride E usar o Vision Pulse Ó o cara lá Olô, como é que você não morreu? Falou Ah, eu até tentei... Até tentei dar um soco Mas o cara me... Tava de Shotgun Tive nem reação Volta aqui, level 1000 Sai Ah, eu tava tentando afastar Porque esse cara podia tá com... Podia tá com um stripador, tá ligado? Ó, o level 1000 tá campeando ali Sai de trás do carro Mataram ele Meu Deus, acabou a bala Ai, meu Deus Eu apertei sem querer O cara tá de stripador Meu Deus Você foi lindo demais Tem mais um ali Ai, meu Deus Tô vivo Não sei como Uuuuh Ha ha Sequência de Kill Bonita, hein Sequência... Nossa, eu quase... Não consigo usar o AV, velho Clicar nessa setinha é muito difícil É mais difícil clicar na setinha do que mirar Ai, ai Tem cara atrás de mim Não, eu cliquei de novo aqui Minha John Pulse Manda bala Tem um cara campeando aqui Tem mais alguém Tem mais alguém Tem Ele atrás Ah, velho Tá We can do better Com certeza Mas Eu tentei Ele me viu quando eu usei o Vision Pulse, né, mano Eu tava indo atrás dele Ele me pegou pelas costas Jogou bem, mano Jogou bem Nosso amigo uruguai Level 1000 Ele jogou bem Mas o meu time também Não jogou muito bem 30 barra 16 Desculpa se o microfone estourou um pouco Acabei de ver que ele tá muito perto da boca Calma aí Mas é foda também, né, cara Tô jogando sem sacada rápida Sem essas coisas Mas foi uma partida divertida, velho Teve até cenas aí de ação Freneticidade total, cara Foi muito da hora essa partida E minha primeira partida no PS4 aí Então eu acho que eu vou finalizar o vídeo por aqui, cara Porque o intuito do vídeo era eu gravar minha primeira partida no PS4 Não mais partidas Pra vocês verem como eu ia me desempenhar, digamos assim E... 30 barras de receita Poderia ter sido melhor, né, velho Mas aquela última sequência aqui foi bem bacana, cara Gostei bastante Então é isso, pessoal Se vocês quiserem mais vídeos jogando BO3 no PS4 Só deixar aí nos comentários Se vocês quiserem vídeos de zombies Só deixar aí nos comentários Não esqueça de passar lá na loja parceira do canal A Dash Controles Pra adquirir o seu controle E usar aquele cupom desconto CAPRIO Pra 3% É isso aí Se curtiu o vídeo Deixe seu like Se não conhece o canal Se inscrevam Valeu Falou É nóis Até mais E foreto Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri